O corpo de Bete Carvalho é velado na sede social do clube do Botafogo. O time era uma das paixões da cantora. Nós vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Américo. O enterro está marcado agora para as 4 horas da tarde, Tiago. É isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos. Vou pedir para mostrar ao cinegrafista ali uma movimentação. É porque o Zeca Pagodinho acabou de deixar aqui a sede do Botafogo na zona sul do Rio de Janeiro. Não atendeu a imprensa, foi embora, mas deixou ali a despedida porque ele que é apadrinhado pela Bete Carvalho. Aqui onde está a imprensa, familiares, pessoas ligadas ao universo de Bete Carvalho, acontece desde as 10 horas a cerimônia de despedida ao velório da cantora e compositora que nos deixa com 72 anos de idade. Domingo agora, ela faria 73 anos. Foram mais de 35 discos gravados, Gotino. Foram mais de 19 discos de ouro, 7 discos de platina, mais de 50 anos. Então, a despedida acontece ali dentro. Houve um princípio claro de movimentação em torno do Zeca Pagodinho, mas aqui Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha, Jorge Aragão, que começou no fundo de Quintal, que foi divulgado e conseguiu a primeira gravação através da Bete Carvalho. E ele agradeceu imensamente esse trabalho dela no samba carioca, no samba brasileiro e na música popular brasileira. Durante toda a tarde, Gotino, os fãs, os familiares foram entoando cantigas, sucessos, na verdade, hino desta grande cantora. Às 4 horas da tarde, está marcado para que o corpo da cantora e compositora Bete Carvalho saia daqui e siga para a região central do Rio de Janeiro, onde uma cerimônia mais familiar, com apenas amigos próximos, e a filha dela, a única filha, aconteça a cremação. Agora a gente vai ver uma reportagem que vai destacar toda a trajetória de uma das maiores cantoras de samba do país. Os últimos anos foram difíceis para a madrinha do samba, que sofria de problemas na coluna. Ela chegou a fazer cirurgias, mas não melhorou e o estado de saúde foi se agravando. Há dois meses, ela estava internada neste hospital na zona sul do Rio. Morreu ao lado da família e de alguns amigos. Segundo os médicos, a causa foi a infecção generalizada. A saúde frágil não afastou Bete Carvalho da música. No quarto, ela recebia com frequência a visita de cantores e compositores. Quando o som da batida do sul do Pará, igual o coração para a gente, para a gente, para a gente, para a gente... É uma Chiquinha Gonzaga, é um Noel Rosa, né, da época atual. Bete Carvalho vai ficar. Elizabeth Santos Leal de Carvalho, além de cantora, era compositora e gravou mais de 30 discos. Começou nos anos 60, na época dos festivais, e estourou com o sucesso Andança. Da bossa nova, foi para o samba. A lama das luas... Mesmo debilitada, a cantora participou de shows. Na mangueira, Bete Carvalho foi lembrada com carinho. Ela deixa uma filha e um neto. No passo da estrada, só faço andar Vem o meu amado a me acompanhar Vem de longe Léguas canto quando eu vi Não faço dréguas, sou mesmo assim E aí Léguas canto quando eu vi Tchau, tchau.